Senhor Presidente Cidinho Santos, senhoras senadoras, senhores senadores, eu tive uma fala muito breve aqui há pouco instante a respeito da importante carreira de analista de infraestrutura. Eu venho novamente fazer uso dessa fala agora, nesse momento, com mais calma, para poder esclarecer ao nosso país, esclarecer aos nossos ouvintes e a todos os servidores públicos da importância dessa carreira que vem sofrendo há mais de 10 anos na Esplanada dos Ministérios por causa de um equívoco quando dá a entrada dessa carreira na Esplanada, que por três meses, um lapso de três meses da medida provisória 440 na época, ficou diferenciada com os demais analistas e gestores da Esplanada dos Ministérios, e uma carreira fundamental que faz todas as tarefas da infraestrutura nacional, em 15 ministérios, em 5 agências reguladoras e na Presidência da República, sendo responsáveis por projetos fundamentais, como o projeto do São Francisco, uma obra que teve o custo estimado para 2016 de aproximadamente 5 bilhões de reais, tem para usinas fundamentais para o Brasil, como Belo Monte, Geral, Santo Antônio, de custo aproximadamente de 80 milhões de reais, responsável a carreira de analista de infraestrutura para a Ferrovia Norte-Sul, com custo de 3,5 bilhões, entre tantos outros projetos necessários para desenvolver a infraestrutura nacional e gerar emprego. O que é que transcorre? Amanhã nós estamos na pauta para votar a LDO, a LOA, a peça orçamentária, e nós temos como prazo o limite, para que até amanhã, conforme compromisso da sua excelência, senhor Presidente da República, conforme compromisso da Casa Civil, seja encaminhado a medida provisória ou PL, a medida provisória que é o que agora temos tempo, para resolver a questão dos analistas de infraestrutura, dos médicos peritos, dos oficiais de chancelaria, dos auditores fiscais do trabalho e também deve reviver uma solução para os defensores públicos da União. Então, o apelo que eu quero fazer aqui é a sua excelência, senhor Presidente da República, que é um cumpridor de acordo da necessidade do envio do PL negociado com a nossa carreira, a carreira de analista de infraestrutura. O senador Romero Jucá, que foi todo intermediário junto com o Ministério do Planejamento, junto com a Casa Civil, negociou o nosso PL, que é o PL 3, a última versão que foi ao Palácio do Planalto. Estamos aguardando o envio dessa questão e até que, enfim, por fim, há essa defasagem que leva a carreira mais importante, eu creio, sem querer menosprezar nenhuma outra carreira, mas para a geração de emprego, mais importante para a retomada do crescimento do país, que são os engenheiros, os geógrafos, os geólogos, os arquitetos que trabalham na esplanada dos ministérios, para fazer nos grandes projetos, há, de fato, ter uma remuneração salarial condizente e um plano de cargo salário condizente, tal qual os demais membros do ciclo de gestão, que são os gestores, que são os analistas de finança e controle, os analistas de planejamento e orçamento e os analistas de comércio exterior. Os analistas de infraestrutura, os engenheiros não podem ser tratados de forma diferente. Então, essa solução, a gente espera que ela aconteça com a chegada amanhã dessa medida provisória, antes da votação da LDO e da LOA na Casa. Trabalhamos nós, a nossa categoria, em todas as etapas, novo presidente, desde a formulação das políticas do planejamento, da concepção de projetos físicos e orçamentário, até a sua conclusão, garantindo bom uso sempre dos recursos públicos. Vossa Excelência é conhecedor do trabalho dessa carreira e dessa categoria, tanto é que Vossa Excelência, novo presidente, senador Cidinho Santos, é um dos grandes entusiastas e apoiadores dessa carreira, que eu reconheço. Meus amigos e colegas do Ministério da Integração Nacional têm-lhe maior apreço e maior confiança no apoio de Vossa Excelência, um dos demais líderes dessa Casa. As atribuições dos analistas de infraestrutura são, portanto, de grande responsabilidade e importância para o país e contribui fortemente para o aumento da competitividade dos nossos produtos no mercado internacional. Contribui para a redução do custo Brasil, além de fomentar a geração de emprego, renda e desenvolvimento socioeconômico. E, principalmente, nobre presidente, ter profissionais capacitados, atuando em projetos de infraestrutura que garante o emprego do dinheiro público de forma adequada. Atualmente, a carreira de analista de infraestrutura almeja a valorização do condizente com alto nível de sua atuação e responsabilidade, correspondente aos demais analistas de outras carreiras do Poder Executivo, tal qual eu falei. Dos 1.200 cargos de analista de infraestrutura, nobre presidente, criado na lei atual da carreira, apenas, olha bem, apenas 723 estão ocupados. Dos 1.200, apenas 723 estão ocupados. Ao longo dos últimos anos, o índice de evasão dos servidores da carreira chegou a mais de 40%, 40% de evasão, atribuído, em grande parte, à remuneração não condizente com as suas funções e responsabilidade e à alta complexidade do cargo. Então, na confiança que o presidente da República garantiu a solução dessa carreira é que nós estamos aqui solidário e solicitando até amanhã que o Ministério do Planejamento e a Casa Civil cumpra os compromissos e mande o nosso projeto nos equiparando até que, enfim, ao ciclo de gestão e resolvendo de forma definitiva, conforme a última versão do nosso acordo. Concluindo, Sr. Presidente, a valorização almeja de corrigir as distorções salariais existentes com outras carreiras do Poder Executivo, que desempenhem o papel de semelhança à importância e garantir que a população tenha profissionais capacitados à frente de projetos de engenharia, que garantirão o crescimento econômico nacional e a melhor aplicação de recursos disponíveis. É com essa plena confiança que hoje aqui aprovamos a PEC 55, que demos o voto de confiança ao nosso governo e que estamos trabalhando para um Brasil melhor e um Brasil que volte a gerar emprego e que as grandes obras possam sair do papel. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores e nobres ouvintes da TV e Rádio Senado.